E essa caixa é pra quê, Marinette? Pra trancar meu diário e todos os meus segredos. Cada segredinho, você tá dizendo que vai escrever tudo nessa coisa. Ah, vou. Qual é o problema? Primeiro, se alguém descobrir que você é a Ladybug. E segundo, se alguém descobrir que você é a Ladybug. Não vai acontecer. Tenta, Tiki. Ei! Ih, funciona! Ontem, o senhor Bourgeois foi reeleito prefeito de Paris para um quarto mandato consecutivo. Ah, olha a Chloe. Agindo como se ela fosse a prefeita de Paris. Isso me lembra! A eleição pra representante de classe é amanhã. E qual é o problema? A Chloe tá concorrendo pra representante. É a única pessoa que não liga a mínima pros alunos, só liga pra ela mesma. Então, você devia concorrer. Eu concorreria, mas não acha que eu tenho muito o que fazer com meus deveres de Ladybug e meu dever de casa? Mas acredita mesmo em alguma coisa, tem que tentar e fazer dar certo. É melhor falhar tentando do que tentar nunca. Talvez. Não faça isso! Não subestime, Marinette!